Quem você hoje é, não desista agora Deus vai mudar a sua história O fundamento é algo construído É algo de valor em uma estrutura Sem ele nada pode se manter estável Na vida é da mesma forma Para ser firmado É necessário estar em Deus fundamentado Deus é o maior consultor Artista e até vindo Com perfeição a distração de ouro Como a violão Você persistir A felicidade vai brotar Como no amanhecer Como o sol Você vai brilhar E o futuro Olhando Deus me fará Não desista agora Deus vai mudar a sua história O seu tomamento é a fé Não importa quem você hoje é Não desista agora Deus vai mudar a sua história Ele vai mudar a sua história Ele vai mudar a sua história Deus é o maior consultor A ti está até tempo Feliz com perfeição As estações De o dono A ciência Você Persiste A felicidade vai notar Como no amanhecer Como no sol Você vai olhar No futuro lindo Deus livrará Não desista agora Deus vai mudar A história O seu firmamento É a fé Não importa quem Você hoje é Não desista agora Não vai mudar A história Não vai mudar A história A história A história O seu avanço É a fé É a fé Que Deus a sonhar Não precisa É É a fé O seu amor É o seu avanço O futuro de você ampliará Não tem custa agora Não vai rolar a dor O seu turno adiantou que era bom Não importa quem você hoje é Não tem custa agora Não vai rolar O futuro de você ampliará O futuro de você ampliará Não tem custa agora Não vai rolar a dor O seu turno adiantou que era bom Não importa quem você hoje é Não tem custa agora Não vai rolar a dor 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 Obrigado.